O furto de fio e cabo elétricos tem deixado muitas pessoas no prejuízo. Estabelecimentos comerciais e residências são os alvos das ações dos criminosos. Mas as câmeras de segurança têm ajudado e contribuem para que a polícia descubra a autoria desses crimes. Furto de cabos elétricos, independente se na área central ou nos bairros, tem causado dor de cabeça a lojistas e empresários do ramo imobiliário. Onde tem fios de cobre expostos, tem de ter uma câmara de monitoramento. Segundo a Polícia Militar, os alvos dos ataques são sempre os comércios, os imóveis abandonados e também as construções. Os locais mais propícios a acontecer esse tipo de furto são residências que estão fechadas há algum tempo, para aluguel, para locação e construções. Tanto imóveis comerciais e residenciais. Veja esta cena. Duas pessoas puxam o cabo de energia na porta de um comércio. Uma pessoa tenta romper o fio. A PM realiza um trabalho específico para conter o furto de fiação elétrica. Nós estamos, desde o ano passado, implementando operações, em conjunto com a Polícia Civil, com a fiscalização da feitura e com o corpo de bombeiros, nos ferros velhos, para tentar inibir a compra desse material, a receptação desse material. Entre outras ações, além dessa, nós temos feito operações na área central, principalmente ali próximo à estação ferroviária. No fim de 2022, esta loja foi invadida por dois homens, ainda não identificados. O furto aconteceu durante a madrugada. A dupla levou a fiação de cobre e o gabinete com o condensador de ar. Não é a primeira vez que acontece de roubos de fiação. A parte elétrica aqui, dessa parte do bairro, tem sido furtada diariamente. Aqui a gente está tendo muito problema porque a gente refaz a parte elétrica, não dura muito tempo, voltam e levam a parte elétrica toda novamente. Depois da ação, meses com feriados prolongados e até os finais de semana, obrigaram a dona do estabelecimento a adotar medidas mais severas para conter a ação criminosa. Época mesmo de feriado prolongado, fim de semana, nós estamos pagando um segurança particular para estar ficando na loja, para a gente não ter esse tipo de gasto, esse tipo de prejuízo. A polícia explica que houve uma redução de 35% no número de furtos e roubos residenciais. Os registros ajudam a PM a solucionar casos de grupos criminosos e de receptadores. Nós sugerimos a essas pessoas que se forem viajar, deixe pelo menos algum sinal de luz acesa, avise o vizinho, para que haja uma certa vigilância, principalmente naquela caixa de distribuição de energia que fica na calçada. Se ele puder soldar também, pode soldar, que não tem nenhum problema. Quanto ao padrão de luz, eu sugiro que a pessoa invista um pouco em segurança, coloque uma câmera, de onde ele estiver ele consegue acessar ali. Se ele observar alguma movimentação estranha, pode ligar tanto para a polícia como para o vizinho para poder ir lá e espantar a pessoa que esteja ali.